Sim, além do horário novo, é claro, a gente tá com um cenário aqui que é maravilhoso e a gente ainda tem outras novidades que você vai acompanhar na edição de hoje, tá? Agora, nos últimos meses, centenas de profissionais trabalharam sem descanso para levantar, ou melhor, para levar mais entretenimento e informação aos cearenses. A TV Jangadeiro mudou, virou band e a partir de hoje a gente pede licença para entrar na sua casa com a programação nova e diversificada, sem perder o jeito cearense de ser. Quantas mudanças, programas já consagrados de cara nova, além de muitas estreias. A programação da TV Jangadeiro cresceu para dar mais informação e entretenimento aos telespectadores. Soltamos de 14 para 24 programas, 36% da grade nacional da Band. Bem mais tempo, com o Ceará na telinha. No jornalismo, o cenário dentro da redação dá dinamismo e modernidade aos três telejornais da casa. Notícias que começam cedinho, às 7 e 10 da manhã, o giro. Mais tarde, o Jornal Jangadeiro, primeira edição, entra com os fatos que aconteceram pela manhã. E à noite, antes do Jornal da Band, as notícias do dia ficam com o Jornal Jangadeiro, segunda edição. Mais conteúdo, reportagens e coberturas especiais. A primeira grande cobertura que nós teremos esse ano, em 2012, será a cobertura eleitoral. Então, nós já começamos, em março ainda, um processo de capacitação dos nossos profissionais num encontro que reuniu a redação das três plataformas, rádio, TV e site, com pessoas para debater diferentes temas que são importantes para a cidade de Fortaleza. Além disso, também estamos fortalecendo o núcleo de reportagens especiais e nós, com certeza, traremos, ao longo de 2012, muitas matérias interessantes para você que está aí em casa. O tradicional Barra Pesada chega de cenário novo e vai ganhar o reforço do policial Brasil Urgente com Nilson Fagata, uma versão cearense de um dos carros-chefe da Band. E também tem muito mais esporte. O Jangadeiro Esporte Clube começa agora, depois do Barra Pesada. E vai levar os assuntos polêmicos do futebol para dois debates semanais. Nossos jornalistas também vão entrar em rede nacional com participação no terceiro tempo da Band. A Band chegou em Fortaleza. Mais esporte, cada vez mais, Jangadeiro. Mais futebol, cada vez mais, Jangadeiro. Para divertir os telespectadores, tem novidade nas manhãs e nos finais de semana da TV Jangadeiro. Cada vez mais Jangadeiro vai, quer dizer, cada vez mais esporte, cada vez mais entretenimento, cada vez mais policial, cada vez mais humor, cada vez mais cearense, cada vez mais próximo do nosso povo, da nossa comunidade. Os programas trazem temas diversificados. Às 9h15, a criançada pode curtir o infantil 1, 2, 3, meia e já. Logo em seguida, o Gente na TV com o Ebert Lemos traz curiosidades e entretenimento. Quer rir muito? Depois do Jangadeiro Esporte Clube, o humorístico É de Graça traz mais diversão à TV Jangadeiro. Tem ainda a revista feminina Pode Contar, o Câmera 12, feito por estudantes de jornalismo, além de programas sobre moda, mercado imobiliário e o Nossa Cozinha. Mais entretenimento, cada vez mais, Jangadeiro. E mais celebridade, cada vez mais, Jangadeiro. E mais celebridade, cada vez mais, Jangadeiro.